Música Cidade Empreendedora é uma estratégia criada pelo Sebrae Bahia para auxiliar os municípios a transformar o município num bom lugar para empreender. Música Quando a gente está falando de cidade empreendedora, a gente está falando da criação de um plano, da criação de um comitê que elenca as prioridades do município, que elenca aquilo que é necessário, cria ações, cria todo o mapeamento da cidade, analisa os eixos que vão ser trabalhados e trabalha em prol daqueles eixos. Então você tem vários grupos trabalhando em prol do município. O grande resultado disso, que me deixa extremamente satisfeito, é saber que o recurso que a gente arrecada em Mata de São João, hoje uma boa parte dele já fica dentro da economia da cidade. Música Então a gente começa pensando na educação empreendedora. Desde a criança do Fundamental 1, no Fundamental 2, no curso médio, no tecnológico, no universitário, enfim. Ele não está estudando só para terminar o curso e arrumar um emprego. Ele está estudando para poder também ser um empreendedor. Música Depois que a gente tem um empreendedor, a gente precisa da empresa. Para a gente poder ter uma empresa, a gente trabalha com o eixo de desburocratização, que é a gente pensar em simplificar os processos de abertura, funcionamento e baixa de empresas. Buscando orientá-los com questões tributárias, as questões de linha de crédito e também todas as ações de desburocratização necessárias à abertura de novos empreendimentos. Além disso, trouxe o SEBRAE conosco a capacitação desses empreendedores. Música E aí a gente pensa no mercado, a gente pensa no dinheiro circulando. E a gente quer entender o que é que a gente compra fora. E com certeza esse número, esse perfil do que a prefeitura compra fora da cidade foi importante. Para que esses pequenos empresários tenham acesso ao significativo mercado de compras governamentais do município. Não apenas para o município atuar nesse momento, mas ficar como um legado da atual gestão do município para o futuro. Então o eixo de compras públicas, ele vai trabalhar o poder de compras que a prefeitura tem para fazer com que o recurso do município fique no município, rode no município. E isso gere bem-estar para todo mundo. Música O custo da energia é o segundo maior custo das empresas e ele tem cada vez cada mais caro. E a gente precisa pensar em alternativas para que a gente possa ter energia mais limpa, mais sustentável e que a gente possa ter uma micro geração para que a distribuição seja mais bem feita. Então a gente trabalha com o município políticas de incentivo ao uso da energia fotovoltaica para que a gente possa ter uma democratização do acesso à energia. Música A gente precisa que a prefeitura tenha, dê um suporte para isso, né? Para que as pessoas que estão na prefeitura se enxerguem no projeto e enxerguem que eles podem fazer a diferença. E que eles também são empreendedores. Porque o empreendedor não tem a ver com você ser dono do seu negócio. Tem a ver com você conseguir transformar a sua realidade em volta. Então a gente faz um trabalho com os prefeitos, com os secretários e com os agentes de desenvolvimento para poder capacitá-los a compreender melhor a realidade do município. Como tem o papel também de inovar, de trazer novas propostas, novos serviços, novos treinamentos, buscar as oportunidades de formação dessa mão de obra, não só a que trabalha nas empresas, mas principalmente dos gestores dessas empresas. Todos esses elos estão sendo trabalhados no sentido de que esse ambiente de negócios no município fique cada vez mais favorável, acessível ao empreendedor. Música O que a gente acredita, do fundo, assim, o mais importante para a gente é mostrar para as pessoas que elas podem. Empreendedorismo tem a ver com isso. Tem a ver com você dizer para a pessoa que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem. E quando a gente fala de cidade empreendedora, a gente está falando para a cidade que ela pode ser aquilo que ela deseja ser. Esse instrumento, a cidade empreendedora, para os prefeitos que estão me ouvindo e que eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, é um instrumento valiosíssimo para hoje e para o futuro de qualquer município. Música 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 Música